E a nova diretoria da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil tomou posse hoje. O presidente, Ricardo Breyer, fica no cargo até 2018. O evento contou com a presença do presidente nacional da OAB, o gaúcho, Cláudio Lamacchia. Lamacchia falou sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma e também sobre a Lava Jato. Recentemente, a Ordem pediu acesso aos documentos da investigação, especialmente a delação premiada do senador do PT, Delcídio do Amaral, para a entidade poder se posicionar. Segundo a OAB Nacional, o que a entidade pretende agora, estudando, analisando a documentação da Operação Lava Jato, é porque precisa imediatamente dar uma resposta à população brasileira. Entendemos que, primeiro, ao conhecermos os fatos, poderemos nos manifestar de uma maneira absolutamente jurídica. E segundo, porque os próprios fatos que estão ali hoje colocados, e se verdadeiros forem, são fatos gravíssimos. E que, também, se comprovados, são um verdadeiro atentado ao nosso Estado Democrático de Direito e às nossas próprias instituições. E, por isso, a OAB tem defendido que a sociedade possa ter conhecimento exatamente de tudo isto. Existe um preceito constitucional que ele se sobrepõe a todos os demais, na minha avaliação, que é o preceito constitucional da informação, do direito à informação. E é isto que nós estamos buscando hoje, não para a Ordem dos Advogados do Brasil, e sim para a sociedade. Porque a OAB, quando faz um requerimento desses, o faz em nome da sociedade brasileira.